para dar algumas instruções a Timóteo. E nós estaremos agora lendo a Palavra do Senhor e que cada um pudesse acompanhar essa leitura na sua Bíblia. Assim diz a Palavra do Senhor. Sabe, entretanto, disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, prensuçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de teidade, todavia negando seu real poder. Afasta-te portátil desses também. Versículo 6. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres incensáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhaça de janes e jambres que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, que são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Então, o apóstolo Paulo, ele inicia a sua abordagem afirmando que, nos últimos dias, sobrevirão tempos penosos. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Os homens serão gananciosos, prensuosos, soberbos, desobedientes a seus pais e ímpios. Eu já vos falei que admiro tanto como o apóstolo Paulo é tão ousado em iniciar as suas abordagens. Ele nos diz claramente que, nos últimos dias, quando Cristo estiver à porta para buscar a sua noiva, sobrevirão tempos terríveis. Ele descreve essas ações. Ele descreve que os homens amarão mais a si do que ao Senhor. O apóstolo Paulo descreve que os homens serão mais amigos do mundo, mais inimigos de Deus do que amigos de Deus. Então, nós encontramos aqui uma realidade. O que nós estamos a conseguir perceber hoje é que dentro da igreja e fora da igreja, os homens têm amado mais a si mesmo. As pessoas têm amado mais ao mundo do que ao Senhor. Um dos motivos pelo qual nós estamos aqui hoje, poucas pessoas não estão aqui presentes. Onde é que essas pessoas estão? O que essas pessoas estão a colocar em primeiro lugar? Estão a amar a si mesmo. A Bíblia nos fala sobre o sinal dos fins dos tempos. E nós estamos acostumados com a ideia de morte, estamos acostumados com a ideia de casas destruídas, mas nós encontramos que um dos sinais da volta de Cristo é que os homens serão amantes de si mesmos. É que os homens serão cruéis, inimigos do bem. E o apóstolo Paulo ainda diz no versículo 4 traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E nós encontramos, infelizmente, dentro da igreja. Homens que não amam a Deus. Homens que amam os prazeres desse mundo. Homens que vivem para agradar esse mundo. E nós então conseguimos entender que o sinal dos fins dos tempos está se cumprindo. que um dos sinais está se cumprindo que os homens amarão mais o pecado do que a santidade. Que os homens se tornarão inimigos de Deus. Por isso nós conseguimos perceber que não há amor no seio da igreja. Conseguimos, infelizmente, perceber que os cristãos amam mais a si mesmo e são desobedientes aos seus pais. Conseguimos perceber que os cristãos são traidores, são corruptos, são orgulhosos. porque estão se afastando das coisas do Senhor. Por isso nós estamos a trazer essa abordagem da apostasia no seio da igreja. Onde os cristãos se afastam dos princípios bíblicos e se entregam ao mundo. E o apóstolo Paulo ele começa, sabe porém isto, ele fala para Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Sobrevirão tempos penosos. os homens serão amados dos prazeres desse mundo. Os homens amarão mais a fornicação do que a palavra do Senhor. Os homens amarão mais o adultério do que a palavra do Senhor. A igreja se afastará da presença do Senhor e amará mais as coisas do mundo. O apóstolo Paulo está nos falando sobre tempos penosos. E esses tempos, queridos irmãos, essa realidade é triste porque isso está acontecendo no centro da igreja. Nós não precisamos olhar para o mundo. Nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que tais práticas estão acontecendo dentro da igreja. Os homens amam mais a pornografia do que a palavra do Senhor. As pessoas preferem não vir à igreja louvar ao Senhor e cometer coisas erradas fora. E nós encontramos o apóstolo Paulo iniciado. Sabe, porém, que nos últimos dias, quando Cristo estiver à porta, sobrevirão tempos penosos. E nós precisamos nos arrepender de todos esses atos. Nós precisamos nos arrepender porque temos colocado as coisas do Senhor em segundo lugar. Nós precisamos nos arrepender porque não temos amado o Senhor com toda força. Não temos amado o Senhor com todo entendimento. Nós temos amado mais as coisas desse mundo. E esse é um dos sinais queridos irmãos de que Cristo está à porta. E a palavra do Senhor é muito clara. Nós já estudamos no domingo passado que nós fomos chamados para santificação e não para impureza. Mas nós encontramos no seio da igreja homens vivendo para agradar o mundo. E o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele continua tendo aparência de peidade, mas negando de o poder. Afasta-se desses também. Ele continua a sua abordagem no versículo 5, diz para Timóteo, esses homens têm aparência de peidade. Eles negam o poder do Senhor. Afasta-se desses também. Essa advertência serve para nós também. Existem pessoas no nosso meio que querem crescer espiritualmente, mas convivem com hipócritas. Existem no nosso meio pessoas que estão fingindo ser cristãos. Pessoas que dizem ser santas enquanto são loucos. Pessoas que dizem ser o trigo enquanto são o joio. E a palavra do Senhor nos recomenda a nos afastarmos dessas pessoas. Irmãos, quando nós vivemos uma vida longe da palavra do Senhor, quando nós vivemos em dupla realidade, nós somos considerados hipócritas e os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Aqueles que vivem uma vida fora da igreja e dentro da igreja outra vida não herdarão o reino dos céus. Nós fomos chamados para viver de acordo com a palavra. Nós fomos chamados para viver em santidade e não em hipocrisia. Aqueles que são hipócritas ofendem a santidade de Deus. Na igreja vem e exalta o nome do Senhor, santo, 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 é o Senhor e lá fora está adorando o inimigo. Lá fora está consumindo pornografia, lá fora está embebedar, lá fora está cometendo adultério e vem aqui e diz santo, santo, santo é o Senhor. Nós estamos acumulando a ira de Deus sobre a nossa vida. Nós somos pessoas falsas e com interesses pecaminosos. A palavra do Senhor ela diz fujam desses também. nos afastemos dos hipócritas e se nós somos hipócritas nos arrependamos desse pecado. Porque nos tempos como esses, diz o apóstolo Paulo, sabe também que nos fins dos tempos sobrevirão sobre nós momentos difíceis onde os homens serão amantes de si mesmos. Onde os homens irão blasfemar ao Senhor. Irão viver uma outra realidade. Irão mostrar uma santidade que não existe. E a palavra do Senhor vem e diz tendo a aparência de beidade mas negado o poder negado o poder que é devido ao Senhor. que dos irmãos essa palavra vem e nos traz a necessidade de nos arrependermos de nossos pecados. Nós temos aprendido acerca da palavra do Senhor. Nós temos ouvido dia após dia que fornicação é pecado. Nós temos ouvido dia após dia que adultério é pecado. Nós temos ouvido dia após dia que Cristo nos chamou para santidade. Mas nós continuamos vivendo longe da palavra do Senhor. Nós estamos negando o poder que é devido ao Senhor. E sabe o que acontece? Aqueles que conhecem a palavra do Senhor não terão motivos de negar dentro do Senhor que conhece a sua palavra. Nós iremos nos aproximar, chegaremos na porta do céu e diremos Senhor, eis-me aqui o teu servo litício. e o Senhor dirá afasta-te de mim, eu não te conheço, afasta-te da minha presença porque eu não te conheço. Nós já estivemos aqui a falar sobre as obras, não são as obras que nos trazem a salvação, mas é o arrependimento dos nossos pecados. Há pessoas que ouvem a palavra todo dia, são discipulados, oram, mas é uma oração fingida. E o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele diz, por que nós temos que nos afastar dessas pessoas? Porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres necessárias e sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levadas por toda espécie de desígios. No seio da igreja, milhares e milhares são os homens e mulheres que...